Olá, crianças! Vamos aprender sobre a arte indígena aqui no Brasil? E no final, tem desafio! Vamos nessa? Olá, crianças! Existem mais de 200 grupos de povos indígenas no Brasil. A arte indígena retrata diversas formas de expressão e guarda aspectos de cada tribo. Ela está presente na pintura corporal, cocares, cerâmicas e máscaras. A cerâmica indígena é produzida principalmente pelas mulheres, que coletam o barro das margens do rio e criam esculturas. A cerâmica marajoara da tribo de Marajós, localizada no estado do Pará, é considerada a mais antiga do Brasil e é decorada com muitos desenhos geométricos padronizados. Bom, crianças! Espero que tenham gostado. Agora, vamos para o desafio! Legenda Adriana Zanotto Até a próxima! Tchau! Tchau!